E agora a gente vai falar sobre a vacinação aqui na cidade, vamos voltar ao vivo com o Neto Mota, que já trouxe os primeiros destaques, está lá no ponto de vacinação no bairro do Jacintinho e a gente vai trazer mais detalhes pra gente, ele vai trazer mais detalhes pra gente agora direto lá da região. Neto, a Prefeitura de Maceió disse que vai ampliar, iria ampliar a faixa etária quando recebesse novas doses. A Secretaria de Estado já tem previsão? Olha Bruno, infelizmente não, a Secretaria de Estado da Saúde informou que assim como todo o Brasil aguarda o envio das novas remessas das vacinas contra a Covid-19. Não só a capital, Maceió, que aguarda ansiosamente, mas também todos os municípios do interior que querem dar andamento à convocação de novos públicos para serem vacinados contra a Covid-19 e ver aí esse, tentar saber se a pandemia do novo coronavírus está próxima de acabar. A gente sabe que não está nem tão próxima, mas a esperança é a última que morre e vamos continuar então. Falando de vacinação, na capital, a Secretaria Municipal de Saúde ainda mantém suspensa a vacinação da primeira dose nos oito pontos de vacinação. Porém, essa primeira dose está sendo aplicada no ônibus da vacinação que hoje vai estar na Praça Deodoro, no centro de Maceió. Segunda dose da vacina de AstraZeneca segue sendo aplicada nos oito pontos e a segunda dose da Coronavac segue exclusivamente sendo aplicada no Pátio Maceió. A gente sabe que a qualquer momento isso pode mudar, dependendo, claro, do envio das novas remessas por parte do Ministério da Saúde. Lembrando os pontos, nós temos estacionamento do Jaraguá, estacionamento da Justiça Federal, Pátio Shopping, Maceió Shopping. Tem também aqui no Arivaldo Maia, bairro do Jacintinho, Osman Loureiro, Benedito Bentes e Papódromo. É a cobertura da vacinação e a gente segue aqui aguardando. Então, novas informações para entrar aqui dentro do balanço, Protáss. É, Neto, a gente observa que, inclusive, nessa região você já trouxe que o movimento é discreto na procura da vacina, mas mostra para a gente como é que está a movimentação por aí, até porque, Neto, aí é uma região que a gente sempre fala, quando chove e aí os portões não estão abertos, é prejudicial para quem busca esse ponto de vacinação. Agora, como é que está o movimento? Pois é, hoje eu estou aqui com José Pereira, Henrique Moura ficou dormindo mais um pouco, eu vou pedir para o Pereira mostrar ali os portões. Como você bem falou, Bruno Protáss, como está chovendo, essa situação em relação ao tempo faz com que muita gente acabe não ficando ali na frente dos portões, só que a gente viu que já tem muita gente chegando para perguntar como é que vai funcionar, por exemplo, se o horário das nove da manhã se mantém para a abertura dos portões, e aí a gente sabe que esse horário se mantém sim, é das nove da manhã até as quatro horas da tarde, mesmo que seja para a segunda dose, o município aguarda a primeira dose, a gente viu que essas informações estão sendo sim repassadas para quem chega pedindo aqui ajuda, auxílio para saber quem pode trazer, como é que fica, essa é a movimentação nas primeiras horas da manhã aqui no Jacintinho. Uma fila a gente ainda não conseguiu observar, está sem fila por enquanto, mas o movimento aqui a gente pode dizer que é tranquilo, Bruno.